Oi gente, aqui é a Sofia Nunes, e antes a minha casa era toda assim, é aquele vídeo que eu filmei meu pai. Ela não era transformada, aí transformou ela, construiu, aí pôs os móveis e tudo, eu comecei dessa escada aqui fazendo vídeo, desce a escada, fazendo vídeo, e agora temos móveis, aqui, sofá, e eu vim aqui, né, e aqui era a cozinha, e eu filmei o meu pai aqui, não era? Eu filmei meu pai aqui, na cozinha, eu filmei ele bem aqui, então, eu vi que eu tive 24 gerações, é pouco, né, aí depois eu vi que tava em 29, 30, não sei, E aí, deixaram o like, muitas pessoas, e elas se inscrevam no canal, então, em vez de vocês abaixarem o link, eu também faço um pouquinho de vídeo, então, será isso, só uma vez, se vocês quiserem deixar vídeo, é, like nesse vídeo, marcante lado, se inscrever nesse canal, e ativar o sininho, tchau, gente, depois eu falo com vocês.